Olá, eu sou o Mac e nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas que vão garantir sua sobrevivência em Frostpunk. Usarei exemplos do primeiro cenário, New Home, e como cada cenário tem uma história envolvida, já deixo aqui o meu alerta de que pode haver algum tipo de spoiler. Também não vou falar muito sobre as leis nesse vídeo porque elas merecem um vídeo só para elas. Bom, Frostpunk é um jogo que se baseia num ciclo de 3 pilares. As pessoas da cidade coletam recursos, esses recursos são usados para desenvolver a própria cidade, permitindo que mais pessoas consigam sobreviver e coletar ainda mais recursos. Esses 3 pilares garantem a sua sobrevivência no jogo, o que significa que, se um dos pilares ficar para trás em algum momento, você terá problemas e perderá o jogo. Por exemplo, se você não se preocupar em desenvolver a cidade usando os recursos em pesquisas que melhorem, por exemplo, o aquecimento nas construções, você talvez não tenha problema quando a temperatura tiver menos 20 graus Celsius, que é ali no início do jogo, mas você vai virar picolé quando a temperatura chegar em menos 70 graus, por exemplo. Mas enfim, bora para as dicas. A primeira dica parece meio óbvia, mas é muito importante, que é, proteja as pessoas. Como vimos, as pessoas são um dos pilares do jogo, então você deve fazer de tudo para que elas não adoeçam e morram. Para isso, mantenha os ambientes de trabalho aquecidos com os heaters ou com os steam hubs. Eu falarei mais sobre steam hubs daqui a pouco. E além disso, mantenha construções médicas na range do gerador principal e foque nas pesquisas da aba Heating e nas pesquisas de Insulation na aba Foods, Health & Shelter. A segunda dica é, pesquise o beacon e comece a usar os scouts o mais rápido possível. Porque com eles, você consegue explorar o mapa para conseguir trabalhar em dois pilares importantes que eu falei no início do vídeo, que são trazer mais pessoas para a sua cidade e coletar mais recursos para desenvolver a sua cidade. Então priorize, além dos scouts, a pesquisa de lighter scout sleds, para reduzir consideravelmente o tempo de viagem dos scouts, permitindo que eles explorem mais lugares mais rapidamente. A terceira dica é, use steam hubs. Os steam hubs são uma versão miniatura do gerador central da cidade, o que significa que eles vão consumir carvão para gerar uma área de calor ao redor deles. Como eu disse antes, os steam hubs devem ser usados para aquecer os locais de trabalho das pessoas, prevenindo que elas fiquem doentes. Mas além disso, você pode e deve usar os steam hubs para criar, entre aspas, bairros na sua cidade, onde você pode construir mais casas, enfermarias e etc., que não vão necessariamente estar perto do centro da cidade, porém estarão igualmente protegidos do frio. Pois no final das contas, você não vai conseguir construir toda a sua cidade em volta do gerador central, não tem espaço suficiente para isso. Então use os steam hubs para ter mais áreas que estão protegidas do frio e com isso você pode construir mais coisas nelas. Quarta dica, invista em workshops. Então nesse jogo que eu estou mostrando para vocês, eu fiz 4 workshops, e eu também tive a lei que faz as crianças ajudarem nas pesquisas, e com isso deu para pesquisar todas as 4 árvores de pesquisas por completo no final do jogo. Enfim, a pesquisa é o que vai permitir que você desenvolva a cidade no aspecto tecnológico. Em Frostpunk, a pesquisa é tão vasta que dá para fazer upgrade em todas as construções do jogo, e portanto ela acaba por atuar nos dois outros pilares que vimos, ou seja, elas melhoram a sobrevivência das pessoas e elas fazem com que você consiga ainda mais recursos. Então não economize em workshops. E a quinta dica é a seguinte, faça vários automatons. Mas por quê? Bom, primeiro, eles trabalham em qualquer temperatura, permitindo que você tire as pessoas dos locais de trabalhos mais frios, e até mesmo economize steam hubs e por consequência economize carvão. Enfim, os autômatos protegem as pessoas, que é um dos pilares que a gente vem comentando aqui no vídeo. Segundo, eles aumentam virtualmente a população da sua cidade, pois quando um automaton assume um posto de trabalho que antes tinha, por exemplo, 10 pessoas trabalhando, ou 15 pessoas trabalhando, essas pessoas que estavam nesse posto de trabalho, agora estão livres para trabalhar em outra coisa, ou seja, os automatons aumentam o potencial para a sua cidade conseguir ainda mais recursos, que é o segundo pilar que a gente vem falando aqui. Em terceiro lugar, além de proteger as pessoas e gerar recursos, e com esses dois não tem como que você não consiga desenvolver a sua cidade, ou seja, os automatons acabam ajudando nos três pilares, eles ainda trabalham 24 horas por dia, eles não ficam descontentes, eles não perdem a esperança, não precisam de manutenção, eles não vão se rebelar contra você, eles não congelam a, sei lá, menos 150 graus Celsius, eles não explodem, eles não comem, eles não precisam de casa, ou seja, automatons atuam nos três pilares de maneira muito eficiente, então, enquanto eles não são nerfados ainda, priorize a pesquisa da Factory, e use os Scouts e os Outposts, para conseguir os Steam Cores, e com isso comece a produção de automatons o mais rápido possível. Enfim, essas foram as minhas cinco dicas para se dar bem em Frostpunk, deixe seu like se você gostou do vídeo ou se ele foi útil para você, e em caso de dúvidas, dê um overdrive nos comentários que eu respondo sem problemas. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Valeu!